O Teu Sotó É que nem fogo na fornária Cê queimando a minha alma Na hora de chão doçar O Teu Sotó Doa a graça em porco de espinho Beijo, beijinho e malaguetá Só pra você voltar pra mim O Teu Sotó Teus amigos diferentes É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna ao voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna ao doer Olha a lua aparecendo Mas torna ao voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna ao doer Olha a lua aparecendo Hey, 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 hey O teu socorro é que nem novas de caço Desde que abracei tu Nunca mais quis me laquear O teu socorro é que nem fogo na corda Só que voltou a minha alma Na hora de chocosar O teu socorro é que nem fogo e espim Mesmo em vez de malar que tá Só pra você voltar pra mim O teu socorro é que nem fogo e espim É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doer Olha a lua aparecendo Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doer Olha a lua aparecendo Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doer Olha a lua aparecendo Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doer Olha a lua aparecendo Obrigado a todos que imaginar Toda equipe maravilhosa Meu amigo Marcelo Venâncio Chega no coração E toma em forma das antigas E toma em forma das antigas Mas tô não voltar com as antigas